A creatina já foi proibida no passado, já voltou a ser comercializada, mas afinal, ela é mocinha ou vilã? A creatina é um aminoácido que lá por volta de 2005 foi proibida aqui no Brasil. Isso por conta de uma suspeita de que a creatina fazia mal pro rim. E a partir daí surgiram várias linhas de pesquisa, principalmente da USP, pra provar se isso era verdade ou não. E felizmente foi provado que não só ela não dá nenhum tipo de alteração no rim, não dá insuficiência renal, como ela é extremamente positiva para os nossos músculos. No vídeo de hoje, vamos avaliar qual que é a real ação da creatina no nosso corpo e quais são as pessoas que deveriam com certeza suplementar esse aminoácido. E você? Já conta aqui pra mim aqui embaixo. Você toma creatina? Você faz exercício? Tá todo mundo falando precisa tomar creatina? Coloca aqui embaixo. E você viu alguma diferença? A creatina está presente 95% nos nossos músculos e 5% no nosso cérebro. No homem, a creatina também está presente no testículo. E a grande ação dela é cuidar do músculo. O que ela faz? Durante um exercício físico ou numa sobrecarga dentro desse músculo, ela faz um processo chamado de fosforilação oxidativa. Esse nome esquisito aí nada mais é do que cuidar deste músculo para que ele funcione por mais tempo sem fadigar. Ou seja, se você faz um exercício físico e se cansa muito rápido, a creatina vai deixar com que você faça por mais tempo aquele exercício e tenha mais ganhos do exercício. E no nosso corpo, nós temos uma forma de energia chamada glicogênio. E esse glicogênio, ele está presente no fígado, mas também está presente no músculo. Durante o exercício físico, o que o nosso corpo faz? Ele quebra esse glicogênio para te dar glicose ativa, energia para esse músculo funcionar. Então, quanto mais tempo a gente faz exercício, mesmo que você não tenha comido nada, esteja em jejum, você vai quebrando esse glicogênio e tirando, vamos dizer, a fonte de energia desse músculo. Terminado o exercício, existe um momento em que você precisa refazer esse processo do glicogênio. E a creatina te ajuda nisso também. E é por isso que no pós-exercício, você se sente menos fadigado também. Você consegue ter energia para continuar o seu dia, fazer exercício novamente no dia seguinte, porque ela já te deu a energia novamente que o seu músculo precisava. Por isso, sim, a grande maioria das pessoas precisam, sim, de algum aporte de creatina. E eu diria para vocês que os principais grupos de pessoas que precisam são aquelas que fazem algum tipo de esporte, algum tipo de exercício de forma regular. Mas aí eu diria que é uma dosagem bem baixa. A gente colocaria ali em 3 gramas, mais ou menos. Mas é importante que você converse com o seu médico. Algumas pessoas chegam até 5 gramas. Para quem faz exercício de grande escalão aí, que faz competição, esportes mais intensos, a gente pode chegar até 10 gramas. Então é importante saber qual é o seu nível de atividade física para saber o nível de aporte de energia que você vai precisar nesse músculo. Mas como a gente fala aqui de menopausa, a mulher na menopausa sim precisa de creatina. A mulher na pós-menopausa, após os seus 60, 70, 80 anos, sim, precisa de creatina. A gente sabe que esse grupo é um grupo extremamente de risco para que você tenha lesões articulares, fraturas. E quem protege o seu osso e as suas articulações são os seus músculos. E essa fase é uma fase que geralmente você perde músculo. Mesmo fazendo exercício, a chance de você ter um ganho de massa magra diminui. Quando a gente coloca creatina, a gente melhora a sua performance no exercício, melhora a sua recuperação para você fazer exercício no dia seguinte novamente. Então faz com que você melhore a sua qualidade de vida, no geral, a sua mobilização, a menor necessidade de você precisar de algum assílio nessa movimentação, numa bengala, numa cadeira de rodas. Então isso auxilia você em todas as fases da sua vida, mas principalmente depois da menopausa. Nós temos ainda a ação em algumas doenças muito específicas, como fibromialgia e Parkinson. Então olha quanto benefício que a gente tem na creatina usado de forma de suplementação, ou às vezes também pelo fato de você ter o consumo dentro da sua dieta. E um alerta aqui, que quando usado a suplementação de creatina, não faça isso sozinho. Não é o seu colega da academia que tem que indicar a creatina para você. É o seu médico. Ele é que vai falar se você realmente precisa e qual que é a dose ideal. Então é importante que você converse isso com o seu médico. E você, sabia desses benefícios da creatina? Coloca aqui embaixo, você usa a creatina? E já encaminha para o seu amigo da academia, do Pilates, para que a gente deixe todo mundo saudável e com músculo forte aí. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti